O Instagram tem feito várias mudanças na ferramenta de você colocar links nos seus stories, né? O antigo Arrasta Pra Cima, que acabou virando um sticker. Mas não parou por aí, não, que eles estão fazendo mais uma alteração nessa ferramenta, e a gente vai falar sobre isso agora. Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e me siga também no Instagram, que é arroba josme. O tradicional Arrasta Pra Cima mudou, né? Faz algum tempo que o Instagram tem feito algumas mudanças ali, ele tirou Arrasta Pra Cima, transformou num sticker, e ele tem feito aqueles testes, né? Deixa liberado ali por umas pessoas com menos de 10 mil, mas não falou nada oficialmente sobre isso. De qualquer maneira, o Alessandro Paluzzi, que é desenvolvedor e programador, descobriu que eles estão fazendo mais uma alteraçãozinha nesse sticker. Uma opção pra você personalizar ali o que aparece escrito na figurinha quando você compartilha um link. Hoje funciona assim, escolheu lá a figurinha, e aí você coloca o seu link lá. Por exemplo, eu coloquei um link do YouTube, então ele vai usar a versão encurtada do YouTube, o próprio domínio dele ali, o youtube.bi, né? Que é a versão short, né? A versão menorzinha da URL. Só que acabou aí, você não consegue personalizar o que tá escrito ali. De repente você coloca vídeo novo no canal, ou clica aqui pra ver meu curso, ou o nome da sua loja, alguma coisa que seja mais atrativa do que o nome do site, né? Simplesmente não faz sentido. Mas foi isso que o Alessandro Paluzzi descobriu o que eles estão fazendo, e ele postou lá no Twitter. O Instagram está trabalhando na possibilidade de você colocar um texto personalizado no seu sticker de link. Na primeira imagem que ele posta, você vê a mesma imagem que eu tinha mostrado ali, ó. Você coloca a URL em cima, né? O endereço do seu site, mas embaixo tem o texto do sticker, ó. Esse texto será mostrado no sticker em vez, simplesmente, do endereço. E na outra imagem, ele mostrou ali, ó, me sigam no Twitter. Ele escreveu em inglês, em vez de simplesmente aparecer o endereço do Twitter, ele colocou um textinho personalizado, convidando as pessoas pra seguirem ele. Bem legal. Uma mudança pequena, mas é uma melhoria nessa ferramenta. E isso mostra também que o Instagram continua fazendo alterações no sticker de figurinha. Tem muita gente que me pergunta, fala, ah, eu vi um perfil com menos de 10 mil que tem a figurinha, eu vi gente não sei o que, blá, blá. Ainda tá rolando em testes tudo isso. Muito possivelmente o arrasta pra cima não vai voltar de qualquer maneira, mas isso significa que o Instagram continua mexendo nessa ferramenta. Até o momento, o recado oficial ainda é, só tem o sticker de URL de link nos stories, quem é verificado ou quem tem mais de 10 mil seguidores. Os outros, prepare-se, pode ser só um teste, pode não se confirmar. A nossa torcida é que em algum momento libere pra todo mundo, né? Mas pode ser uma torcida, depende muito mais do Instagram do que da gente, beleza? Comenta aqui o que você achou dessa melhoria, se você tem a ferramenta aí de URL, o sticker de link nos seus stories, como é que você usa essa parada, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. Se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais e fotografia, espero que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, em 2, em 1. e tchau!